Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maicon e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Já estamos aqui de manhã fazendo o nosso cafezinho, né? Porque daqui a pouco, ó, vamos sair pra fazer a nossa compra do mês, né Fê? Falar uma coisa, gente, desde que a gente viajou, a gente adiou a compra do mês, né? E quando a gente voltou, a gente não conseguiu fazer a compra do mês ainda. E hoje, deixa eu colocar vocês aqui por enquanto. E hoje que nós vamos fazer a compra do mês, tá? Nosso último quilo de açúcar que tinha aqui. Na verdade nem tinha mais açúcar, né Rodrigo? A gente teve que comprar mais açúcar depois, né? A gente teve que comprar. Pra fazer nosso café, tá gente? Inclusive é o nosso último detergente, tô repondo ali no dispenser. Nosso último tudo, né? Tá tudo assim despedindo. E quanto mais tempo a gente vai deixando sem fazer a compra, vai dando preguiça no mercado. É incrível, né? Mas a gente tem que ir porque realmente não tem nada nem pra fazer café. Depois que acabar esse açúcar vai ter, né? Então vai ter que ir, né? A gente tava a base de ovo e carne de hambúrguer ontem e antes de ontem também, tá gente? Porque já não tinha mais nada de mistura. Não tinha frango, não tinha carne. Acabou tudo. Sabe o que? Acabar tudo, fia. Pois. Aí hoje eu falei, Rodrigo, não. Hoje de manhã a gente vai fazer essa compra. Pega aí a faca. Ah, tesouro comi, filho. Falei, não. Hoje não pode passar porque não aguento mais. Você vai fazer comida e não tem as coisas. Não tem como, gente. Então a gente vai agora de manhã, né? Agora logo pela manhã. A gente acordou super cedo, inclusive, tá? Eu acordei lá às 7 horas, tá gente? Hoje a gente levantou bem mais cedo. Na verdade, todo dia a gente tá acordando mais cedo, né? Antes a gente acordava um pouquinho mais tarde, mas agora a gente começou a acordar mais cedo, tá? Porque o dia rende, né? Então agora de manhã nós só vamos tomar café e já vamos correr pro mercado, né? A única desvantagem é que hoje não é dia que chega legumes, verduras, essas coisas, sabe? Hoje não tem. Mas mesmo assim, né? Só chega na quarta. Mas mesmo assim a gente vai fazer compra porque a gente precisa do básico, entendeu? Básico, mistura, né? Carne no caso. E é isso. Se tiver alguma coisa de fermentão, cebola, a gente pega. Se não, fia, a gente pega na quarta-feira, né? Inclusive esse vídeo tá sendo gravado hoje mesmo, tá gente? É na segunda-feira, tá ao vivo. Ao vivo não, né? Quase ao vivo. É um tempo real, né? É isso que eu queria falar. Então é isso. Vamos terminar de fazer o nosso café, né? E daqui a pouco partir pro mercado. Mas aí antes, o Dr. Rodrigo tá aqui com o outro café, né? Eu vou só dar uma conferida nas coisas que estão precisando. O mais que eu sei que é tudo, mas eu gosto de dar uma olhada porque às vezes sobra coisas que a gente não precisa comprar, né? Então vamos ficar naquela acúmula de coisa, né, fia? Eu gosto de olhar antes. Então olha só como é que tá aqui, tá vendo? Um café que o Rodrigo acabou comprando antes de ontem, né? Ele acabou comprando dois, né, de vez. Porque a gente já tava sem café. Acabou que a gente vai ter que comprar mais pra passar o mês, né? Ó, sal sempre rende, como sempre. Aí tem esse feijãozinho aqui. Na escala ainda tem. Essa pipoca acho que ia fazer aniversário, viu? A gente não fez pipoca mais por esses dias. E ela tá aqui desde a outra compra. Aqui são restinhos, né, de coisas. Biscoito, restinho de farinha de trigo, feijão, enfim. Essas aqui são latas de atum. Ó, aqui ainda tem um biscoito, Rodrigo, de sal. Ainda tem um biscoito fechado, só, gente. Isso aqui é arroz de sushi, né? Que esse sushi um dia vai sair. Um pouco de macarrão. Enfim. Pouquinhos assim, tá vendo? Tudo pouquinho de coisa que já tá aberto, ó. Farinha, farinha, farinha. Enfim, sal aberto. Resumindo, fia, não tem quase nada, né, gente? Ó, não tem as coisas básicas, né? Então a gente vai ter que comprar mesmo. Sempre quando a gente faz compra, eu não faço lista. Eu já acostumei a só olhar o que tá faltando e poder comprar. Eu olho aqui também porque aqui também a gente guarda coisa, ó. Tipo, manteiga, suco, essas coisas. A gente guarda aqui, leite, enfim. Eu gosto de dar uma olhada porque, gente, eu não gosto de fazer notinha mais não. Antigamente eu notava, mas assim, a gente sabe, né, todo mês o que precisa. Então, não preciso ficar fazendo listinha, não. Produtos de limpeza? Todos. Todos também, né? Não vou nem olhar, acho que falta todos mesmo, mas não digo. Enfim, gente, o Rodrigo tá falando que não precisa nem olhar porque falta tudo. E é isso, então, ó. Terminar de tomar café, partir pro mercado fazendo essa compra do mês. E se você tá chegando aqui agora no canal e é novinho aí, não é inscrito ainda, não perca mais tempo, já vai se inscrevendo aí no canal. Deixe também o seu like no vídeo e não se esqueça de me seguir no meu Instagram, esse que tá passando aqui na tela, tá bom? Terminamos de tomar café, né? Agora já estamos indo lá pro mercado. Mas antes a gente ia passar lá no correio porque chegou, é, o que é a caixa do quê? É, eu comprei a, a gente comprou a caixa de luz, só a caixa, né? Porque o restante a gente comprou em outro lugar. Aquela caixa que vai embutida no muro, o padrão com elba, sabe? E, 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 que é o padrão de luz, né, em casa. Aí a gente comprou pela internet que tava bem mais barato, né? Nossa, foi uma economia de 60 reais, assim. A diferença entre aqui, né, e da internet, valeu muito a pena. Foi o mercado livre e foi o Shopee? Foi o Shopee. Entendeu, gente? Então, ó, às vezes vale a pena, às vezes vale a pena comprar algumas coisas pela internet, né? Porque, né, Fio, qualquer economia numa construção ajuda bastante, né? Então a gente vai passar lá no correio porque já chegou isso e depois isso direto pro mercado. Gente, o Rodrigo acabou de pegar as coisas aqui, ó, a gente tava esperando uma coisa só, né? Chegou mais algumas coisas aqui, ó, pra mim. Chegou bastante coisa. Uai, deve ser recebidos novos. Já ansioso pra chegar em casa e abrir, né, pra ver o que é. Chegamos aqui no mercado, né? Já pegamos o carrinho, né, gente? Agora vamos começar a comprar nossas coisas, né? Hoje nós vamos começar diferente. O mercado tá cheio, então a gente vai vir começando pegando, né, as coisas de açougue. Como eu falei pra vocês, ó, hoje não chega nada das frutas, verduras, assim, né? Tem algumas coisas aqui, mas... É, acho que eu não vou levar hoje não. Vou levar o dia que chega mesmo, que vem mais fresquinho, né? Então deixa eu começar a pegar as coisas de açougue e depois a gente vai pra parte do mercado. Hoje não tem nem de salsicha, né? A gente sempre pega quando a gente vem o pardo de salsicha, não tem. Aí eu pedi só linguiça, que é linguiça de frango e linguiça suína, no caso, né? Aquela linguiça fresca pra churrasco. E vou ver se tem aquela seca também de feijão, né? É, essa a gente consome bastante, né? E ovo vai levar? Ovo também, mas duas tabelas. É, ovo também é uma coisa que a gente usa muito lá em casa. Vou pegar também a bandeja, né, de peito de frango, que é uma coisa também que a gente usa bastante lá em casa. Eu acho que vou levar logo umas... Acho que umas seis, porque a gente... A gente é meio capaz de frango, entendeu? Oito? Olha, eu falei seis, o Rodrigo tá falando que eu vou pegar oito. Então é isso, vamos pegar logo oito. Aqui, gente, ó, deixa eu ver isso aqui. Antes eu levava sempre, ó, mas depois começou a não ficar tão gostoso isso aqui. Será que eu levo dessa vez? Porque antes tava gostoso, aí depois começou a ficar com gostinho de batata, assim, sabe? Parecendo que era a base de batata. Acho que eu vou levar uma massa de pastel. Levar uma... Deixa eu estender a grande. Aqui. Vou levar essa daqui, que é grandona, ó. E aí dá pra fazer várias vezes. A gente resolvi, ó. Vou levar mais uma dessa aqui de um quilo, ó. Aí fica lá em casa, tipo, como é pro mês todo, pode ser que a gente invente fazer alguma coisa e já tem o suficiente. Ah, e vou pegar também essa manteiga, ó, que não tinha. Da outra vez a gente veio aqui e não tinha chegado ainda, da vaca, ó. É muito gostosa. Só é caro, meu filho, ó. Pela Hora da Morte, ó. R$26,99. Mas vale muito a pena, muito boa. Daí a gente vai levar também, ó, dois fardos desse, né, pra deixar na geladeira. Um de laranja e outro de guaraná. Vamos levar essas carnes de hambúrguer também, ó. A gente gosta de ter em casa, né, pra fazer lanche e tudo mais. E vamos levar esse aqui também, ó. Rodrigo chama de chinelão, né, esses steaks. A gente gosta de fazer na e-fryer, fica uma delícia. Leva pouco, né? Uns oito? Uns oito tá bom. Daí, gente, a bandeja de ovo também, né, a gente vai levar duas. E o Rodrigo pega essa vassoura também, né? Que a nossa tava só... Só o bagaço, né? A nossa, em vez de limpar, tá até sujando. Tá, o caso sério. Daí, gente, peguei outro carrinho aqui, ó, pra gente colocar agora as coisas básicas, porque o outro já encheu, a gente vai deixar aqui do lado do caixa, né? Vou levar um amido de milho, porque o meu acabou. Eu não gosto de ficar puro, né? Ontem manhã eu falei em casa buscar, não tinha. Esse aqui tá 16 e pouco, de um quilo. Ó, meio quilo tá 10 e pouco. Tá valendo mais... Tá valendo muito mais a pena esse daqui, né, gente? Leite condensado, 6,39. Gente, olha, ó. Cada vez que a gente vem, é um preço diferente, né? Leite condensado tá subindo igual foguete. Eu nunca vi uma coisa dessa. Se você sair de casa com o dinheiro contado do leite condensado, vai quebrar a cara, porque cada dia é um preço. Tá subindo demais. Levar 6. Eu sempre levo 6, né? Acho que é o suficiente. Creme de leite... Ó, o Italac, 3,49. Damari, creme de leite... Damari tá mais barato. 3,29. Levar esse aqui mesmo. Deixa eu ver se não é mistura láctea. Não. Esse mistura pra fazer brigadeiro é um sacrilégio. Ó. Quantos aí tem, Rodrigo? Pronto. 6 também. Leite de coco, vou levar um também, né? Esse daqui dá mais coco, gente. Ele é muito bom. Esse aqui dá só coco. Olha o preço. 18 reais. Misericórdia. Não, Fih. Esse aqui tá ótimo. Esse menino... Esse é bom. Tá 8 reais. Sabe que é bom? Eu nunca levei dessa marca menina. Olha, tá 8 reais. Pequeno vem 200. Tá 5,50. Então vou levar 3 pequenininhos desse, né? É, ele dá 600. Ok. Olha esse daqui dessa marca, só doce e coco. 34 reais. Vou levar um desse pra experimentar, porque de repente, né? Vai que é bom. Coco ralado eu vou levar também, gente. Olha esse da só coco. Eu gosto desse da mais coco, mas só tem do pequenininho, né? Aí não dá pra nada. Vou levar dois desse daqui mesmo. Tá 7,29. Ó. 3,49. Vou levar dois desse. Acho que dois tá bom. Ó. Essa daqui tá custando 7,79. Que vem 500 gramas. Olha isso aqui que chegou. Doce de batata. Doce. Nunca comi. Será que é bom isso? Não sei. Não gosto muito de batata doce. Já comi o doce de batata doce? Não. Minha mãe que ama doce de batata doce. Nunca gostei. Eu pensei que era de abóbora quando eu vi pela cor, né? Parece. Marrom dela, sei que chique. Olha só. Eu vi outro dia na televisão passando as novas embalagens da Nutella, ó. Que vem com os estados. Estados e lugares assim também turísticos, né? Porque, ó. Chapada dos... Veadeiros. Dos veadeiros? Veadeiros. Goiás. Goiás, né? Nossa, nunca ouvi falar disso aqui, não. Enfim, ó. São Paulo. Aqui é o quê? Rio de Janeiro, Bahia, né? Salvador, Bahia. Ficou bonita, né? Olha que legal. Recife tem... Muito lindo. Isso é o quê? Manaus. Manaus. Só que não tem Paraná, não. Por quê? Não. Curitiba não tem, Rodrigo. Desculpa. Não quiseram fazer de Curitiba. Porto Alegre. Brincadeira. Deve ter, né? Com certeza. Mas acho que não vem tudo pra um lugar, né? Ó, Fortaleza. Atrás de Fortaleza tem o quê? Rio de Janeiro. Não tem, Rodrigo. Desculpa. Esqueceram de Curitiba, será? Ou vendeu tudo, né? Difícil. Vai saber, né? Acho que Curitiba é tão longe, por isso que não veio pra cá. Ok, Chupi. Só tem do picante. A gente gosta dessa marca aqui, é muito gostoso. Vamos levar só um, então, né? Porque picante, vai que é muito picante. Levar amostrada também que você tá gostando agora? Não é muito, né? Eu não gosto muito. Você tá comendo, né? É. Às vezes eu como, mas o Rodrigo gosta mais. Maionese eu vou levar alguma? Não tem real, mas... Ah, Lisa a gente tava levando até que era boa, né? Essa daqui. Essa daqui? Então vamos tá 5,69. Levar duas, né? Deixa eu levar azeite, mas eu tô achando azeite tão caro. Olha só, 34, 35 reais, né? Não, a gente vai pesquisar pra ver se acha mais barato, assim. Caldo de galinha, né? Sempre levo desse aqui do grande. De galinha, inclusive, né? 4,49. E Sazon, que eu acho que não tá tendo do que eu gosto, que é aquele lá de massas. Não tá tendo. Infelizmente, não tá tendo. Então Sazon também eu não vou levar. Só tá tendo de arroz. Essa marca assim, ó, que já... É daquele temperinho pronto que a gente compra, assim, sabe? Ah, mas eu gosto de Sazon. Ó, tamagem. Eu vou levar então esse de alho, gente. Aqui, ó. Ah, já é bom. Esse de alho também é bom. Vou levar milho também, né, gente? Gente, ó, o predileto tá R$3,79 e o Fujini tá R$3,39, né? Ó, acho que ia regularizar aquele problema que teve na Fujini, né? Enfim, a gente não tem vergonha na cara que leva. Vou levar acho que uns 4 desse. Daí vou levar um desse aqui também, gente, da Elefante Grande, ó. Tá R$13,39. R$13,99. Esse aqui dura bastante. Eu amo. Tem assim de sachê, mas acho ruim de armazenar, né? Caixinha, acho melhor. Ó, a gente vai levar molho de tomate. Ó, parece que diminui a embalagem, né, gente? Era maior, enfim, R$1,99. O preço nunca diminui. Essas empresas têm essa mania, né? Diminui a embalagem, mas o preço nunca diminui. A gente vai levar três desses. Uma pra mediana e dois tradicional. Rodrigo pegou vinagre também, que a gente pega tanto pra limpeza quanto pra consumo, né? E agora a gente usa pra lavar roupa também, coloca um pouquinho de vinagre, é ótimo, né? Entendeu? Então é pra tudo, Fio. Vinagre é vida. Só tem nesse pequeno? Tá achando do pequeno isso aí? Só. Ah, tá. Azeituna não vou levar, porque ainda tem lá em casa, né? A gente vai levar a copa descartável também. Ah, palito, tu lembra? Você tinha, Rodrigo? Palito tem. Tem, né? Sobremesa de pobre é palito. Quando a gente termina o documento e usa palito. A gente vai levar um desses também. E não tem aquele mais que a gente gosta, né? Que só vem um, né? Aquele era bom, né? Ele era ótimo. Tem dia muito, né? Enfim. Leva esse daí mesmo, né? Absoluto. Oh, não. Esse daí é lavável? Tá, negócio aqui, ó. Resistente à umidade. Ah, tá. Desnob. Só que ele é esse. Vamos desnob. Acho que ele é muito frágil, não é, Rodrigo? É, ele é vencido aí, é bom. Margarina, gente. Só tá tendo essa pequena aqui agora, ó. A gente vai levar dela mesmo, né? Eu gosto de levar aquela de meio quilo, mas... Não tem, ó. Nenhuma marca de meio quilo. Só tem a única... Claybon aqui, mas eu não gosto muito dessa daqui, não. Vai ser aqui mesmo, ó. Quanto que a gente leva? Quatro? Quatro, né? Três, tá bom. Ah, três, então. A gente já pegou uma outra margarina, né? Tá custando quanto essa? Ela só R$3,99. R$3,99. Óleo também vamos levar, né? Óleo tá R$6,49. Abaixou mesmo. Lembra quando óleo tava uma fortuna? Tava R$12,00. Meu Deus do céu. Agora, ó. Metade do preço, graças a Deus. A gente leva assim, gente, ó, pra ficar lá em casa, entendeu? Não é porque a gente vai usar tudo no mês, né? Quatro litros, tá bom, amigo? Vou levar mais dois. É, né? É porque tá barato, na verdade, né? Ah, dois. Eu vou levar mais dois, porque vai que sobe de novo, óleo. Café também, a gente vai levar uma quantidade. Lá em casa tem um pilão só. Vou levar três coração? É. Aquele que amanhã tava usando, que ela falou que era bom, é o quê? Não lembra? Não lembro qual que era. Se era pilão, não lembro agora. Ai. Enfim, a gente vai levar três coração. Tá quanto? Nossa, ele tá mais barato. Melita R$7,99. Esse litro é quanto? Oito? Será que a gente volta pro Melita? Oito e quarenta e nove. Vamos pro Melita de novo? Vai que ele voltou ficar gostoso. Gente, tem uma época que ele fica tão bom e tem outra que acaba ficando ruim, né? E não é acostumar com gosto, porque realmente ele tava muito bom, daqui a pouco não tava mais assim. Enfim, vamos levar de novo, né? O preço tá ótimo. Arroz também, a gente vai levar esse grandão. Olha, saca tá R$23,69. Ah, tá, o daqui é o branco e o daqui é o parborizado. Quer o branco ou o parborizado? A gente comeu, tem uma época que a gente ficou comendo tanto desse, ó, que dá enjoada. Agora a gente vai levar esse branco aqui, ó, R$25. Feijão eu não vou levar, né, porque lá em casa ainda tem açúcar, gente. Açúcar vamos levar também aqui, tá R$4,49. A gente vai levar uma quantidade aqui. Como eu tô falando pra vocês, a quantidade que a gente leva não é pro mês, entendeu, gente? É pra passar do mês também. É pra, sei lá, se precisa, alguém precisa, entendeu? A gente sempre compra mais pensando em eventos ou, sei lá, amanhã tá presente de açúcar ou a massa, né, acabou o açúcar dela, lá vai lá em casa pedir um. A gente sempre pensa assim, tá? Então por isso que a gente sempre pega aqui as coisas um pouco, um pouco a mais, né, do que a gente costuma consumir. Tem quantos, né? Oito, né? Tá ótimo. Eu vou levar tapioca também, né? Essas tapioquinhas assim gostosas, né, gente? Fazer com coco, leite condensado, eu amo. Não vou levar milho de pipoca, que eu mostrei pra vocês que tinha lá, né? Mas eu vou levar esse sopão aqui, ó. Quando a gente junta a família, dois sopão desse, a gente faz pra todo mundo, né? A gente coloca miojo também junto, fica ótimo. Ó, vou levar uma carne de soja dessa aqui também, né? Essa aqui é de carne, no caso, né? Que tem a de frango e a de carne. Macarrão. Vamos levar aqui também, né? Da galo, tá, gente? Que agora esse da galo tá bem gostoso. A gente vai levar espaguete. Não tinha nenhum lá em casa, né, Rodrigo? A gente geralmente leva quatro, né? Desse daqui. Ó, quatro desse. Deixa eu ver um desse também, é gostoso. É, um desse pena. A gente sempre leva, é... Isso que é gravata. Gravata, né? A gente sempre leva um ninho também. Deixa eu ver se tem um ninho da galo. Cinco e cinquenta e nove. Já pegou o parafuso? Parafuso não. Tem do... Gravata só? Esse tem quatro desse, acho que tá bom? Acho que é bom pegar de outro também, né? Pegar de outro também. Parafuso. Parafuso é bom galo também. Ó, levar um desse parafuso. Tá bom. Aí ficou ótimo, porque se a gente for fazer sopa também, já tem, né? Feijão não precisa. Feijão não precisa. Farinha também não precisa, que lá em casa tem. Feijão preto, eu não vou levar. Miojo. Desse daqui, ó. Miojo a gente vai levar. Gente, chegou uma época... Ok, ó. Esses aqui tinham chegado de costela, eu gostei. Eu faço misturado, sabe? Eu gosto de levar uma quantidade que a gente tem, né? Quando precisa fazer alguma coisa, já tem em casa. Levar desse aqui também? Olha esse calabresa hot. Você acha o quê? Não, vou provar. Ó. Tá quebrado esse daqui. Não sei se tem que levar dois, pra provar. Leva dois. Galinha caipira. Levar desse aqui também, assim. Eu não sei muito qual a diferença que a Nissin fez, porque, ó. Um galinha caipira, outro galinha caipira. Eu não entendo. De lá parece que é menor que esse também. É mesmo. Enfim. Já tem quantos aí? É bastante. Tem 178, 199, 199, 199. Tem 12, né? Levar de carne também, três de carne. Vou levar um biscoitinho desse, gente, ó. E o que mais, Rodrigo? Uma maizena dessa, né? Mas esse aqui é maizena leite, maria leite. Qual que é a diferença? É, não sei. Qualquer um. Pra mim, um só. Leva só um, porque a gente não é de comer muito biscoito, né? Bisnaguinha? Não. Bisnaguinha também não. Pão de forma? Não. Não penso. Deixa eu ver. Ah, biscoito. Resolveu levar um de chocolate também. Daí rosquinha, gente. Vamos levar um de chocolate e duas dessas de leite. Mistura de bolo, né? A gente só tá levando só de coco. Que é que tá mais gostosa ultimamente. Acho que três tá bom, hein? Olha a da Freshman chegou, ó. Milho e creme. Eu nem me iludo mais com essas coisas, viu, gente? Acho que no final não dá a mesma coisa, né? É, que a gente tem feito. Essa daqui tá ótima, né? Não precisa de um melhor. Fica muito bom. Fica bem caseirinho, né? Com a batata pálida dessa aqui também, ó. Essa é de cebola e salsa, ó. Nossa, deve ser gostosa. Vamos levar desse biscoito recheado também, né, gente? Escureiro. Que é muito gostosinho. Vou levar uns cinco dele. É. Cinco desse. Ó, desse daqui também vou levar, porque o Rodrigo gosta, ó. Cebola e salsa. Eu vou pegar, porque se depender dele, ele não pega. Ele espera eu pegar. Aí depois em casa fala que não tem nada pra lanchar, né? Quando eu venho assim, é porque eu não tô com fome. Se eu tivesse com fome, eu ia pegar, porque é isso. Aí eu tô lembrando pra ele, que depois ele procura lá em casa e não acha. Pior que é, depois a gente sente falta, a gente vem correndo no mercado depois pra entrar desesperado. Entendeu? Então a gente vai levar pra ter, né? Uma hora que precisa, filha. Já tá lá. Ah, agora que eu falei, ele se empolgou, ó. Pegou um monte. Peguei de queijo também. Bis também vou levar aqui, ó. Vou levar um branco e dois pretos desse daqui, ó. Vou levar esse suco aqui pra fazer geladinho, né, gente? Ó, tojerina, maracujá, que é gostoso. Eu faço com leite, né, claro. E, deixa eu ver, uva. Tá ótimo. Dá pra fazer bastante geladinho aqui. Último corredor, né, gente? Vamos pegar aqui agora o sabonete, né? Creme dental e antitranspirante. A gente usa o wax e hoje também não tem, né? O sabonete dessa vez a gente vai levar a Nivea, né? Que a gente sempre leva o Nivea. Esse Nivea é muito gostoso. E Francis, né? Antes a gente usava muito Francis. Depois parou. Usar de novo agora, né? Quando demora, assim, é bom, né? Detergente, né, gente? R$2,89. Vai levar quantos? Detergente, gente. Detergente, gente. Da gente. Olha, é uma coisa que a gente usa muito. Não é só pra lavar a louça, né? A gente usa pra limpar a casa também. Então, vou levar uns oito dele. Vamos levar também, ó, um shampoo e condicionador desse do pequeno, né? Lá em casa ainda tem. Um papel higiênico desse. Ó, vou levar um desse daqui, ó. Pra limpar lá o cercadinho do caramelo, né? O Rodrigo tá ali pegando algumas coisas ainda, né, gente? Já vim aqui atrás pra adiantar, né? Pegar, olha, toque de maciez, aerosol. Parece que esse aqui é novo, né? Deixa eu ver se é cheiro de talco, porque tem um que é de talco que é super enjoado. Esse daqui eu levei da outra vez, ó. Águas florais é bem bom. Vou levar um desse, um desse daqui, ó. Um pro lavabo e um pro banheiro. O Rodrigo pegou ali também, o que, filho? Peguei um desinfetante, né, pra limpeza e um álcool também, né? A gente usa pra bastante coisa também, mas esse aqui é o suficiente. Pedrinha sanitária a gente vai levar também, né? Deixa eu ver se aqui é adesivo da Pátal. A gente levou da adesivo da outra vez ou a Pedrinha? A Pedrinha. Porque tem essa da Pátal aqui de adesivo? Eu não sei se ela... Porque parece que não tem muito cheiro, assim, né? Olha, geralmente é bom que a gente leva isso da Glade, que até é bom de preço. É? Aham. Ah, então vamos levar a Glade mesmo, né, gente? Então... A Pátal dele tá ótimo. Ó, tem de pinho também. Eu vou levar duas de pinho e duas de... E a duas de outro, que eu não sei nem o que que é. Lavanda. Aí eu aproveitei e já peguei água sanitária também, né? Água sanitária que boa, acho que é tudo a mesma coisa. Ah, mas se antes a gente vai levar um desse daqui, né? O que a gente sempre leva, na verdade, né? Esse aqui não tem erro, né? É o melhor que a gente sempre usa. Toda vez que a gente inventa de trocar, né, Rodrigo? Ah, não adianta. Acaba voltando pra ele. Não tem de nada, esse aqui não é um desse. Um desse daqui também, né? Pra lavar calçada, quintal e garagem. É ótimo. Um pequenininho desse é o suficiente, né? Nossa, ele dura mais de um mês, assim. A gente vai levar um desse daqui, né, gente? Um só, porque o único que tem também da Brilhante é esse. Tá custando R$36,99. A gente vai levar um desse aqui também, gente, ó. Nunca levei desse, mas agora sempre tá vindo refil desses aqui, ó. Então a gente vai levar, porque às vezes, né, acaba sendo melhor que esse. Pra ficar ativando o automático na casa, né? Enfim, tá custando R$49,90 e já vem com o refil. E pra finalizar, né, gente? Pegar o bombril e a esponja. Foi a única coisa que faltou, né? Por último, né, gente? O salgadinho que a gente gosta de pegar assim, ó. A gente gosta de ter em casa. Quando a gente vai assistir filme, a gente tá com preguiça de fazer pipoca, a gente vai comendo salgadinho, né? Coloca na vasilha assim e fica muito bom. Levar... Ó, eu gosto mais esse de presunto. Eu gosto mais do queijo. Presunto ou presunto? Presunto. Pega um de queijo igualzinho, tá? Não. Pega de queijo, porque é só mais um bom. É, né? Pega dois de queijo e o restante de presunto. E acho que finalizou, né? Tem mais alguma coisa ou não, né, Rodrigo? Eu nem. Não é de nada. É só isso. Acho que foi tudo. Então é isso, gente. Agora é passar no caixa, né, Fih? Aí, ó. Partir pra casa. Prontinho, gente. Terminamos, né, a nossa compra do mês. Graças a Deus. E esse mês ficou um pouquinho alto, né, Rodrigo? Porque foram quase três meses sem compra, né? É, a gente deixou acabar tudo também. Porque geralmente a gente sempre tem um pouquinho em casa, né, de cada coisa. A gente acaba não comprando. Mas só que dessa vez foi assim. Compra geral, né? Mas também não vai durar só um mês, né, que a gente comprou. É, com certeza. Igual eu falei, a gente compra mais assim e acaba passando de um mês, né? Mas tá tudo certo, né, gente? A gente agradece muito a Deus, né, por Deus proporcionar, né? A gente comprar, fazer uma compra tão boa assim, maravilhosa. Graças a Deus. Com certeza. Que Deus reabéns a vida de vocês também grandemente, tá, gente? Que vocês venham ter fatura aí nas suas casas, tá bom? E agora a gente vai pra casa, né? Então o nosso vídeo acho que já tá bem grande, né? Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se são novinhos aí no canal e não é inscrito, não percam mais tempo. Se inscrevam no canal. Deixem também o seu like no vídeo. E não se esqueçam de me seguir no meu Instagram. Isso que tá passando aqui na tela, tá bom? Um beijo bem grande a cada coração. Fique com Deus e até amanhã, que é o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.